Meu nome é José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi. Eu sou empresário, conheci um grande amigo, que hoje nós vamos falar sobre esse grande amigo, que é o Eurípides Júnior. Seja mais, seja prós. Eurípides Júnior é de Planaltina, do estado de Goiás. Ele é uma pessoa extremamente carismática, um amigo, um amigo querido. Ele construiu esse partido com muita dificuldade, é uma pessoa muito simples, é um homem muito humilde, porém, muito trabalhador. PROS, Partido Republicano da Ordem Social. E eu conheço o Eurípides Júnior, falar dele é muito simples. Por quê? Porque é uma pessoa de família, uma pessoa querida, uma pessoa que cuida da sua mãe, é uma pessoa que eu a conheci, cuida do seu irmão, cuida da sua família, cuida dos seus amigos, preocupa com seus amigos, cumpre compromissos. É um homem que cumpre compromissos, é muito importante quando esses grandes valores se unem, se juntam em uma pessoa. Então, falar do Eurípides Júnior é falar de um amigo, um amigo querido, um amigo que todos gostam. E, sobretudo, vocês precisam conhecer. Um grande abraço a todos. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.